E aí galera, o que eu falei pra vocês? Aqui atrás de mim, ó, está o barco de fogo, olha só Como ele é lindo, ó Tá vendo aí? Esse aqui é o famoso barco de fogo Que aqui em Sergipe, aqui na cidade de Estância Rola uma festona, galera Então está aqui o famoso barco de fogo Um dos objetos aqui que realmente faz a festa Decora, faz uma... Nossa, é incrível, vocês vão assistir aí agora Esse barco aqui, ele é segurado por um cabo de aço, tá vendo? Que ele percorre, ó Ele percorre lá, ó, até lá embaixo, ó Ele anda todo cheio de foguete É muito bonito mesmo, na época de São João e festas unidas Vocês querem ver ele funcionando? Então roda o vídeo aí pra vocês conhecerem o barco de fogo A preocupação para a saída do barco de fogo começa um ano antes da festança Com madeira e papelão, os fogueteiros montam estruturas como essa De até dois metros de largura Hoje os concursos só autorizam a saída de barco de até um metro Perto de acontecer as disputas, o seu cri de fogueteiro Armas e espadas, presas a arame e corda Que dá o impulso do barco, tudo artesanal Mas as surpresas mesmo só podem ser vistas nas luzes de São João E aí Ainda o tempo que é o tempo que dá na madeira O tempo que dá em casa A distância, a descanso, o pano que dá a saudade E aí 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 galera, gostaram? Curtiram aí? O barco de fogo é louco, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou de verdade, explode o botão do joia, tá bom? Então eu indico, super indico essa pousada aqui, esse bar e restaurante XPTO do meu amigo China aqui É um lugar muito top, viu? E ao redor também tem bastante coisas pra você fazer aí Tanto ir na pizzaria, um rodízio de pizza muito boa, outra lanchonete ali do lado também Mas aqui também é muito legal, tem vários tipos de comida típicas de Sergipe aqui Então é um ambiente muito familiar, tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante Se estiver passando por estância aqui em Sergipe, dá uma passadinha aqui Vai lá nos quartos, dá uma aquela descansada lá que vocês vão gostar, beleza? Esse foi mais um vlog de rua aí pra vocês Se gostou, compartilhe pra geral Deixe um comentário aí que é muito importante pro canal Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo, se inscreva aqui embaixo, tá bom? E esse foi mais um vídeo pro canal Superação Até os próximos vídeos aí, valeu! E aí Obrigado.